Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Estamos aqui na Secretaria Saúde, em Tramandaí, na capital das praias. Nós já tivemos agora há pouco tempo, nossa reportagem a beira-mar, onde a praia, como os senhores puderam assistir ao vivo, praticamente deserta, aqui em Tramandaí. Quase ninguém. E estamos passando aqui para falar com o Vitor, coordenador também da saúde, da área, e também o secretário da saúde, que nos fala sobre esta pandemia, sobre esse decreto do governador do estado, Eduardo Leite, que domingo decretou 14 dias de parada nas faixas de areia à beira-mar das praias gaúchas. Secretário Saltiel, secretário da saúde, como é que o município, como é que a Secretaria da Saúde está vendo, está enfrentando agora, no mês da virada do ano, no mês de Natal, né, essa parada. Tudo bem, Bueno? Prazer muito grande estar falando contigo. Prazer muito grande estar falando com nossos internautas que acompanham o Tendência... Desculpa. O Dimensão News. Estou... Confundi os dois sites. E a importância da gente estar nos dirigindo à nossa comunidade, nesse momento de muita preocupação, né. Agradecimento ao Vitor, que tem feito um trabalho muito bom aí, juntamente com a equipe, juntamente com toda a equipe técnica da área da saúde, no enfrentamento dessa pandemia. Agradecimento a vocês, que têm levado a informação honesta, precisa, esclarecedora, à nossa comunidade. E o momento, realmente, é de apreensão. O volume dos últimos dois meses e a velocidade do avanço da pandemia tem preocupado e tem sobrecarregado em muito o sistema de saúde. Então, as medidas adotadas pelo governador são medidas realmente muito duras, do ponto de vista da economia local, mas são medidas que têm uma necessidade, que têm realmente um pano de fundo, que é realmente descomprimir toda a rede assistencial, não só do litoral norte, mas do Rio Grande do Sul como um todo. Nós estamos enfrentando dificuldade já de fazer a regulação de casos com mais gravidade oriundos da nossa unidade de pronto-atendimento, da UPA, e os municípios têm tido essa dificuldade de transferir casos de Covid e não Covid para leitos de UTI, para leitos de enfermaria, de hospitais de maior complexidade. Então, essa parada, e na realidade não é uma parada, é uma tentativa de conscientização. Eu tenho dito e repetido que muito mais do que um evento sanitário de magnitude mundial, essa pandemia é um evento de comportamento, é um evento que diz respeito ao comportamento das pessoas. O somatório das individualidades é que se tem o resultado coletivo. Então, muitas vezes, a comunidade delega ao seu vizinho, ao seu, a pessoa do seu ciclo de convívio, essa responsabilidade de fazer a prevenção. Muitas vezes, não está investida desse espírito de fazer a prevenção. Então, é muito importante que as pessoas, muito mais do que classificar áreas que podem ser de convívio, muito mais do que estabelecer o horário de funcionamento de comércio, estabelecer forma de acesso aos serviços, está a consciência individual de cada um. Nós não precisaríamos de um regramento, nós não precisaríamos de uma legislação mais dura, nós não precisaríamos de medidas a serem adotadas, se cada um fizesse a sua parte nesse momento de enfrentamento da pandemia. Se cada um utilizasse das práticas que estão sendo divulgadas desde o início da pandemia e já foram divulgadas também em outras situações, de assepsia de mão com frequência, de não tocar as mucosas da boca, do nariz e dos olhos sem fazer a assepsia adequada das mãos, de não ter um contato mais próximo, principalmente ambientes de maior aglomeração, de não sair à rua sem uso de máscara. Mas, infelizmente, nós temos uma parcela que ainda nega a magnitude, a importância e a velocidade, a voracidade desse vírus que tem ceifado muitas vidas aí no mundo todo. Então, assim, é muito importante, nesse momento de reflexão, que a gente tenha claro que hospitais estão bloqueando leitos de UTI porque não tem profissionais para fazer. E não tem profissionais, não é porque não se quer contratar, não tem profissionais disponíveis para ser contratado, porque os profissionais estão adoecendo também, os profissionais médicos de enfermagem, profissionais da ponta, profissionais da logística, de transporte, estão adoecendo e não estão, não está conseguindo suprir essa necessidade de maneira adequada, no tempo adequado, no tempo previsto. Ontem nós fizemos uma reunião com a direção do Hospital de Tramandaí, junto com a 18ª coordenadoria, junto com os secretários da microrregião e se verificou uma situação que realmente nos preocupa, o bloqueio de leitos de UTI porque não tem gente para operar. Então, assim, a ponto da situação se configurar desta forma, de ter 54 vagas para ser supridas para a função de técnico de enfermagem e apenas uma profissional se habilitar a ocupar uma dessas 54 vagas. Então, essa carência, a gente está tendo também uma dificuldade muito grande nas nossas equipes. A gente trabalha sempre com todo enfoque na prevenção, mas existe, no momento que você baixa a guarda, há possibilidade de contagem. Então, no momento que você relaxa, que você se descuida, há possibilidade de contagem. Então, com o aumento da velocidade, com o aumento do número de casos em patamar, nunca antes experimentar durante essa pandemia. Nós nunca tivemos a contaminação no volume que nós estamos tendo hoje. Então, é importante, não só a questão do cerceamento do acesso a determinadas áreas, mas é importante, muito mais importante, a conscientização individual. Nós estamos às vésperas do início do veraneio e nós precisamos, realmente, desse período, do ponto de vista econômico, mas nós precisamos que o empresariado, o consumidor, a população em geral e os profissionais e técnicos de saúde estejam imbuídos do mesmo espírito, de prevenir a esse contágio, de atuar de forma incisiva nessa prevenção. Então, infelizmente, quando não se faz o seu papel na individualidade, o Estado tem que vir e impor determinadas regras. Infelizmente, essa regra está sendo colocada nesse momento, nos próximos 15 dias, e nós vamos ter que conviver e se adaptar a essas regras que estão sendo colocadas. Palavras do secretário de Saúde, Luciano Saltial. Nós estamos agora também conversando com o Vitor, que é um dos coordenadores também da área da saúde, aqui da Vigilância Leitária. Vitor, boa tarde. Como é que estão os preparativos? Estamos atravessando uma nova etapa desta pandemia. O que está aberto? O que fica aberto? Como é que funciona, já que as areias das praias gaúchas, as areias estão fechadas? Bom, primeiramente, boa tarde, Bueno. Boa tarde a todo telespectador. Nós estamos agora, foi decretado na sexta-feira e na segunda-feira se confirmou, onde se eliminou aquele sistema de cogestão, juntamente com o Estado e municípios, e se decretou a bandeira vermelha, e ela vem de uma modalidade diferente, ele fez uma bandeira vermelha, de uma certa forma, em alguns comércios mais permissivos, não tão fechamento, mas o que nos trouxe uma novidade foi o fechamento da Orla Marítima, e dessa vez nós vamos ter também em conjunto a Brigada Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, a própria Vigilância, para tentar coibir. Isso muito se dá, como o secretário disse, é uma ação mais educativa e trazendo um alerta para a população que não estamos em momento de lazer. No Litoral Norte, eu creio que esteja agora em um dos seus piores momentos. Nós estamos tendo muitos chamados diariamente de solicitações, a própria Unidade de Saúde da UPA está tendo muitos atendimentos, e nós estamos, como o secretário falou, com poucos profissionais, não por deficiência da gestão, mas sim por esses profissionais estarem desgastados no período. Nós estamos aí há mais de, há praticamente quase um ano, desde março, trabalhando nessa pandemia, e agora, no momento que mais nós precisamos, a gente precisa ainda mais, é da colaboração da população. Vitor, uma pergunta. O que que fica aberto e o que que funciona até que horas? Por exemplo, eu tenho um restaurante na cidade, abre o meio-dia, agora vem o veraneio, como é que vai funcionar isso? Bom, restaurantes, qualquer ramo de alimentação hoje, ficou estipulado, ele não tem dias para fechamento, mas ele tem um horário máximo de 22 horas para atendimento a cliente e 23 horas para a teleentrega. O pessoal que trabalha com teleentrega, as 22 horas termina o atendimento, é o tempo de recolher seus materiais, pode fazer um lanche até as 23 horas de entrega. Então, eu tenho um cachorro quente, com teleentrega, uma pizza, eu tenho que entregar até as 11. Até as 23 horas é o funcionamento do estabelecimento. Então, eu sei que são medidas para essa temporada, é a época que o pessoal está em busca do seu ganha-pão, mas nós temos que pensarmos, tentarmos associar a economia do município trabalho, junto com a saúde. Então, é importante a colaboração de todos os empresários nesse momento. Um barzinho noturno, um pub, vamos dizer que eu queira ir lá jantar, tem aquela musiquinha ao vivo, como é que vai funcionar? Bom, estamos nós, vigilância sanitária do município de Tramandaí, emitiu uma notificação, estão proibidas as músicas ao vivo nos estabelecimentos. Não é mais permissivo música ao vivo, pois o momento de lazer, esse de ir escutar uma música, tomar uma cerveja, não é agora. Está autorizado o funcionamento do estabelecimento com alimentação, para servir a refeição, eu jantar e ir para a minha casa. Não está permissivo o lazer nesse momento. Aquele, eu tenho uma música, o pessoal vem, toma uma cerveja, reúne a galera e é importante assim, nós vamos cobrar os 50% da casa. Então, assim, se o estabelecimento ele tinha 50 mesas, ele vai ter 25 mesas com distanciamento de 2 metros por pessoa, sendo no máximo até 6 pessoas por mesa. Volta a funcionar automaticamente a primeira parte, quando nós começamos em março ali, mais teleentrega, mais fiscalização nos fechamentos e abertura de restaurantes, as lojas têm um horário, shoppings. Isso. Os centros comerciais, como shoppings, eles têm que seguir com aquelas medidas de aferição de temperatura na entrada, né? E eles, o horário fixo ficou 20 horas, tá? O Estado decretou que qualquer estabelecimento logista, o comércio de rua, esse varejista, é até as 20 horas da noite. Por exemplo, Tramandaí, o centrão de Tramandaí, que nós temos 5, 6 shoppings. Lojas também para vender roupas, esportivas, 20 horas, 8 horas da noite encerra. E abre que horas? Pode abrir normalmente às 8 horas da manhã, mas ele vai até às 20 horas da noite. Durante esses 14 dias. Durante esses 14 dias que o decreto do Estado. Secretário, conversando, eu me esqueci um pouquinho de perguntar para o senhor. os testes. Nós temos ainda testes em Tramandaí, estão sendo feitos, onde é que estão sendo feitos, qual é a quantidade que nós temos, o que foi comprado, como é que está funcionando esse material? Bom, assim, na realidade nós estamos realizando os testes PCR, que é aquela coleta de secreção da cavidade nasourofaringe, no nariz. Essa equipe é na Zupa, na saúde, ou ele vai na casa? Não, nós atuamos em duas frentes. Nós temos uma equipe volante, ou equipes volantes, de acordo com a necessidade. Já chegamos a montar 4 equipes volantes, 5 equipes volantes, com 2 de enfermagem, 3 com médico, de acordo com o volume do atendimento. E aumentou, Tramandaí, o número? Aumentou bastante o número e a necessidade. Nós também estamos fazendo a coleta na UPA, para aqueles casos que têm uma sintomatologia de moderada a grave, que procuram a UPA para atendimento, a gente, dentro da janela, dentro daquelas janelas específicas, é importante que a comunidade saiba, para a coleta de PCR, para a coleta do exame do cotonete, que as pessoas falam, é a partir do terceiro dia de sintoma, do terceiro até o sétimo, de preferência, do terceiro até o quinto. Então, assim, não adianta chegar e dizer, ah, eu estou com dor de garganta, eu quero coletar hoje, ou eu quero coletar só para ver. Nós não coletamos por amostragem, nós não coletamos em larga escala, porque nós temos que coletar com critério. O critério, ou contato com potência de transmissão familiar, realmente que convive, tem uma potência de transmissão, ó, tomou chimarrão junto, sabe? Tem um convívio, não é nem a questão de, ó, passei, dei um oi, sabe, toquei. Não, é potência de transmissão, ou a partir do contato específico, a partir do terceiro dia, ou do início de sintoma gripal, a partir também do terceiro dia. O teste rápido, que é o dito, o teste rápido, que sai o resultado rapidinho ali, ele tem que ficar esperando... Ele teste meia hora. É, 20 minutos. Aí, ele tem que ficar esperando, a partir do início do sintoma, 10 dias, para poder dar janela. Se eu fizer um teste rápido antes dessa janela imunológica, eu corro o risco, e bastante grande, com bastante evidência científica, de ter um falso negativo. Então, eu estou liberando o paciente, que poderá estar positivo, e ele acha que está negativo, porque não esperou a janela, porque foi agoniado, foi ansioso, ah, eu quero fazer, eu quero fazer isso, a gente encontra todo dia, né? Então, nós seguimos fazendo os testes, nós estamos com as equipes todas fazendo o atendimento domiciliar, com o médico, com o enfermeiro, com os nossos técnicos também, com o suporte de medicamentos para os pacientes de Tramandaí, e é muito importante que se diga isso, nesse momento, nós estamos, como é natural, fornecendo a medicação para pacientes moradores de Tramandaí. Estamos fazendo o atendimento para toda a população, e aí a população que é de fora recebe a receita e providencia a sua medicação junto à farmácia da sua preferência. Mas o paciente de Tramandaí recebe a medicação por ser munícipe de Tramandaí, por ter o cartão do SUS vinculado a Tramandaí, então essa é uma, um detalhe muito importante, muitas vezes, ah, estiveram na minha casa e não deixaram o medicamento, provavelmente estiveram na sua casa, fizeram o seu atendimento, mas como o senhor não é morador de Tramandaí, a senhora, então não vai, não tem como receber o medicamento, porque o medicamento é dimensionado para a população de Tramandaí. Até, até ontem, nós já realizamos 5.255 testes durante todo o período da pandemia, com 1.592 positivos nesse momento. Então, assim, nós estamos trabalhando com muita afinco, nós estamos trabalhando com, de segunda a segunda, desde o dia 18 de março, a equipe de vigilância não, não baixou a guarda, a equipe de assistência também não baixou a guarda, é a integração de toda a secretaria, a parte farmacêutica, a parte de odonto, a parte de atenção básica, a vigilância, tudo no trabalho. A rede de urgência e emergência, toda ela no mesmo objetivo de dar o melhor atendimento à população. E nós reiteramos o pedido que fizemos desde o início, que ao sintoma respiratório, ao sintoma gripal, faça o contato com a nossa equipe, faça o atendimento e para a unidade adicionar a sua atenção àqueles pacientes que tenham realmente necessidade por ter um quadro mais agravado, um quadro de médio, de moda intramandaí. Na realidade, a gente não está colaborando nem consigo mesmo e nem com o sistema de saúde. E o gelzinho na mão sempre. Vitor, muita gente quer saber sobre, já falamos sobre as lojas, você falou sobre lojas, como é que funciona? Bom, esses são comércios essenciais. Esse comércio, ele também tem estipulado esse horário. Nenhum comércio pode ultrapassar esse horário. Um dia que não abrirá o comércio. A gente sabe que o nosso público muitas vezes vem ao fim de semana, então a gente não vai fechar aos domingos. Mas é importante o comerciante agora, a gente há pouco estava reunido com um grupo para debater, a gente vai chamar alguns segmentos para uma conversa, pedindo uma colaboração neste momento, para que redobrem os cuidados. solicitem aos seus clientes que higienizem as mãos ao entrar. A gente vê, de certa forma, um relaxamento de toda a população com as medidas sanitárias. Então, agora é o momento de cobrar, intensificar essas ações. Cobre do seu cliente, higienize as suas mãos à entrada. A cada atendimento, higienize as máquinas de atendimento, balcão de atendimento, não compartilhem canetas. E a utilização de máscara é essencial, é obrigatória. Então, assim, a gente, cobrem, cobrem dos seus clientes, pois nós vamos estar intensificando a fiscalização. O nosso intuito não é ser punitivo. O nosso intuito é levar a informação para o comerciante de forma parceira, que ele contribua conosco no combate. Pois estamos com uma sobrecarga de casos, né? Isso muito é devido a... Também da Vigilância Sanitária, o Secretário da Saúde do Seno Saltial. Esse é o Dimensão News, a rede da informação. Quase 5 horas da tarde ao vivo. Obrigado com você. A gente volta em seguida.